Você já experimentou leite de cabra e sabia que em todo o Brasil o rebanho de caprinos já ultrapassa 9 milhões de cabeças? Para fomentar este setor da economia é que existe o setor de caprinocultura da Universidade Federal de Goiás. Desde 1984, dezenas de pesquisas já foram realizadas com o intuito de expandir a criação de caprinos em Goiás. É um setor que presta vários benefícios não só à comunidade, mas também à comunidade estudantil da UFG, que são os alunos, onde nós ministramos aulas práticas para os alunos da UFG, da escola de veterinária. Os professores e alunos da UFG são responsáveis pelo manejo e monitoramento de mais de 100 animais de produção leiteira. Os objetivos eram os de fomentar a criação no estado de Goiás, atender as pesquisas no setor de caprinos e ovino e também atender a parte de ensino. O setor de caprinocultura da escola de veterinária é a UFG fomentando novas alternativas para a agropecuária goiana. O setor de caprinocultura da UFG fomentando novas alternativas para a agropecuária goiana.